Bom dia, meus amigos do canal Rancho Família e uma Boa Receita. Uma coisa bastante interessante, todo dia ao acordar a gente tem várias escolhas a fazer. A escolha da nossa roupa, aonde a gente vai, quais decisões tomar e hoje a nossa escolha foi fazer um passeio em meio a essa natureza exuberante e nós escolhemos estar nesse local que fica no município de Guarujá e é o condomínio e a praia do Iporanga. Então hoje nós vamos mostrar para vocês um pouquinho de toda essa beleza, de toda essa plenitude, dessa natureza exuberante. Até já! Então só para vocês terem uma ideia da beleza que é o nosso litoral. Aqui à minha esquerda, nós temos outro condomínio e uma praia, que é a Praia do Pinheira. É um condomínio muito bonito, um condomínio de alto padrão. Aí aqui, atrás desse morro, nós temos ali a Praia Branca, Praia Preta e Bertioga. Bem pra trás. Da onde saem as escunas de Bertioga, pra vir fazer um passeio aqui no nosso litoral. Então ele sai de lá e essas escunas, como essa que a gente está visualizando aqui na frente, ela vem até aqui. E aí ela dá uma paradinha ali. Aonde estão aqueles iates, aqueles barcos. E aqui é a Praia do Iporanga. Uma praia paradisíaca. Também é um condomínio muito bonito, muito bem cuidado. E a Praia do Iporanga, ela tem uma coisa muito especial, fica ali, logo ali na frente. Depois eu vou filmar, mostrar pra vocês. Que é uma cachoeira. E é muito raro uma cachoeira que deságua no mar. E aqui nessa praia a gente tem essa oportunidade de curtir isso. Uma cachoeira, onde as suas águas, elas finalizam aqui no mar. Onde você pode se refrescar e ter esse contato com Deus e com a natureza. É uma pena que nessa época, né, de pandemia, o acesso a tomar banho lá na cachoeira esteja interditado. Mas, dá pra gente se divertir ali, como aquelas pessoas que estão ali, numa lagoa que ela se forma ali, no pé da cachoeira. Local paradisíaco. E ali é a Vanessinha, espantando os perilongos, espantando os borrachudos e curtindo um pouco a natureza. Até já, pessoal. Olha só que visual deslumbrante, hein. Espero que através dessas imagens vocês consigam contemplar a paz desse lugar. Amo muito. E aí a gente entende, né, Que de repente a gente não precisa ir tão longe Pra encontrar lugares paradisíacos E encontrar a paz, né. Até porque a paz, ela habita dentro de nós. Sim. Aqui atrás dessas pedras, tem um caminho, né, que a gente chega até ali a praia do Pinheiro. Ou pra quem tá lá, também dá pra vir pra cá na Bané Baixo. É só vir pelas pedras aqui. Só ter disposição. E enfrentar alguns obstáculos. E pronto. E aí você chega aqui. E agora nós vamos retornando. Pra que vocês tenham uma noção desse lugar. A Vanessa já tá ali na frente. É uma paisagem mais linda que a outra, né. E aí, Ivan. Beleza? Aquele tchauzinho. Tá animada? Então, pessoal. Essa é a cachoeira aqui do Iporanga, né. Hoje, ela tá interditada. Aqui no Ásia, um monte de gente ali. Ali naquele ponto ali, da cachoeira, a gente tem acesso aqui pelas escadas, aqui do lado direito. E a gente pode tomar um banho bastante refrescante. Mas como ali não tá sendo possível hoje, né. Então, pelo menos, resta aqui, esse laguinho aqui, resta aqui a pedra. Pra gente poder se refrescar um pouquinho. E como eu disse, né. É um lugar paradisíaco. E a água aqui da... Dessa cachoeira. Ela vem aqui. E ela vai desaguar ali no... Na praia. O lugar é muito bonito. Fica aí a dica pra todos. Estando aqui pelo litoral. Conhecer esse local maravilhoso. Uma dica importante. É um local, um condomínio fechado. O acesso é bastante restrito. Você só pode chegar aqui com carro. Ou através de barco. Mas os barcos não podem vir aqui na praia, né. Por causa dos banhistas. Então, é um local que você tem que chegar muito cedo. Porque... O número de vagas é bem pequeno mesmo. Então, provavelmente... Você... Se chegar tarde... Você não consegue... Ter acesso ao condomínio. E aí você não vai conseguir chegar até aqui. A não ser... Por água. Alguma embarcação. Como aquelas que a gente está vendo ali. Do lado direito. Ou através... De uma escuna. Que ela sai ali... De Bertioga. E aí você pode comprar passagens. E fazer um passeio. Conhecendo... Essas praias. Através... Do mar. É um visual muito bonito também. E é um passeio extremamente interessante. E o mar está... Cristalino. Está maravilhoso. Vocês podem ver que não é uma praia muito cheia. Até por causa da questão do acesso. Estou bastante... Dificultado... Pela limitação... De pessoas que podem acessar esse local. E ali nós temos ao fundo a cachoeira. A gente tem banha de luz. Mas com água. Tem lá na cachoeira. E agora nós estamos chegando aqui. Através desse acesso. Do condomínio Iporanga. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Mais duas praias. Aqui é a praia do São Pedro. Uma praia de surfista, né? Aqui é a praia do São Pedro. E a praia de Tijucupavo. Aquelas casas que vocês estão vendo ali, mais adiante ali, ó. Ali é o Perequê. Uma vila de pescadores. Onde você vai poder comprar frutos do mar. Contratar barcos de pesca. Ou até... Restaurantes, né? Então ali naquele canto. Nós temos... Aquela ilha ali. Aqui é o condomínio Iporanga. O condomínio Iporanga. E o condomínio São Pedro. Como falei para vocês, hoje o acesso está bem restrito, não está podendo trazer cadeira, agora dá sol, hoje é mais para as pessoas virem, andarem um pouco, caminhar junto à natureza, aproveitar um pouquinho dessa página, porque eu acredito muito que o melhor remédio para tudo que a gente está vivenciando é a vacina na nossa alma, a vacina no nosso espírito, e nada melhor que essa natureza, que essa paz, que essa comunhão com a dádiva divina. Nos causa uma harmonia, uma paz interior sem tamanho. Caminhando agora pela areia, vendo as pegadas, eu me lembrei. De uma conversa, onde, certa vez, uma pessoa se dirigiu a Jesus, comentou com ele, que durante toda a sua trajetória de vida, durante todos os momentos, de adversidades, de lutas, de batalhas, ele sempre olhava para trás e percebia que haviam quatro pegadas, a dele e a de Jesus. E aí ele continua, indagando a Jesus. Mas no momento mais difícil da vida dele, no momento de maior adversidade, de dificuldade, de desespero, de angústia, aonde ele precisava mais de Jesus, e do nosso divino, do nosso Pai Criador, ele olhou para trás e percebeu que já não havia mais as quatro pegadas. Ele apenas visualizava duas pegadas. E aí ele pergunta, por que, mestre, no momento que eu mais precisava, tu me abandonaste? Porque eu só vi um par de pegadas. e aí Jesus responde para ele, filho, no momento em que você mais precisava, eu não caminhei ao teu lado, eu te peguei no colo. Então, que o dia de hoje seja de muitas bênçãos, de muita reflexão e de muita luz. Beijo no coração de todos. Namastê. O que significa? O Deus que habita em mim reconhece e cumprimenta o Deus que habita em você. Fiquem na luz. E mantenham-se longe de buracos e correntes. Até breve, pessoal. Tchau, 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 tchau Amém.